Pedir voto na base do grito nesse período de campanha eleitoral. É isso que o jornalista Roseval Ferreira fala hoje no quadro Olho no Olho. Existem muitas formas de fazer política e de pedir votos. A sociedade já paga muito caro pelo que erroneamente é chamado de horário eleitoral gatuito. Os políticos podem fazer reuniões nos bairros, nas residências deles de preferência ou no raio que os parta. Mas alguns escolhem a pior forma de garimpar eleitores. A mais odiosa, desrespeitosa e improdutiva é ficar berrando num carro de som. Alguns engraçadinhos acham que é lindo torrar em espaços públicos. Ficam até brigando por espaço, por exemplo, ali no Cepal do Setor Sul. Eles certamente consideram que as pessoas que trabalham nas farmácias, supermercados, lojinhas e etc. Têm ouvido de perigo. Olho no olho, não vote nessa gente. Dê o troco no momento das urnas. Se eles nos desrespeitam assim antes de serem eleitos, imagine o que não farão quando sentarem no trono do cargo. Será um desastre. Anote. O pior de tudo, gente, aqui no Sinaleiro, tentar colar um adesivo na lateral do meu carro. Gente, pelo amor de Deus. Depois eu até dei o balão lá e pedi para o cara, por gentileza, retira. Tentando colar um adesivo de um candidato ali na Avenida Leste-Oeste, próximo ali a Mato Grosso. Camarada tentando colar um adesivo de político no meu carro. Falei, me poupe, cara. Eu dei a volta, fiz questão. Falei, você vai tirar. Se não, eu chamo a polícia agora. Porque é um absurdo. Se não respeita a gente agora, quando está pedindo voto, imagina quando ganhar a eleição. Vai passar o carro em cima da gente.